Olá, bem-vindos a mais uma aula de desenho. Hoje aprenderemos na prática a técnica de hachura. Nesta etapa do curso, vamos aprender a utilizar esta técnica, na qual é usada para criar efeitos de sombreamento e variações tonais, a partir do desenho com linhas paralelas próximas. As hachuras são utilizadas desde a Idade Média e, ao longo do tempo, esteve presente nos mais diversos estilos e para diferentes finalidades, desde ilustrações para estudos científicos, literatura a histórias em quadrinhos. E aí, pessoal? Estão praticando? Na nossa última aula, nós fizemos a composição toda sombreada. Então, agora que vocês sabem como fazer a composição e treinaram bastante, eu tenho certeza, nós vamos avançar um pouco mais experimentando algumas texturas no desenho. E a primeira que vamos testar são as hachuras. As hachuras são uma forma de preenchimento que é feita com linhas. Existem várias formas de hachura. É isso que eu vou mostrar para vocês e depois vocês vão praticar bastante. Vamos lá? Então, gente, agora eu já pré-dividi o nosso papel com pequenos espaços, que é para que vocês possam visualizar como deverão fazer no papel de vocês. Eu repito que não é preciso ter um papel desse tamanho e nem precisa ser em papel de desenho este exercício. Se você tiver um papel tamanho A4, que é a metade deste, você pode fazer em uma folha essa parte e em outra folha o exercício que faremos depois. A primeira parte que vamos treinar é a forma mais simples, que são as hachuras verticais. Depois, vamos treiná-las na horizontal, diagonal, outra posição de diagonal, cruzadas, outra forma de cruzadas e mais uma forma de cruzadas. Para esse exercício, vocês não precisam usar diversos lápis. Basta usar um lápis 4B. Então, aqui, vamos treinar a primeira forma de hachura, que é na vertical. Quando nós vamos fazer o preenchimento do desenho e queremos utilizar menos sombras, nós podemos utilizar a hachura vertical. É muito semelhante àquele exercício que fizemos nas primeiras aulas, de linhas, de coordenação motora. Só que é para isso que nós o fazemos, para que a gente consiga dominar as outras técnicas e irmos percebendo as afinidades dos exercícios com a prática. Aí existem também as hachuras horizontais. Nas horizontais, é muito importante lembrar do exercício das mãos e do braço inteiro, como fizemos lá no começo. Que você posiciona a mão aqui e move o braço por completo. Outra forma de utilizar a hachura é na diagonal. Essa, possivelmente, é a forma mais confortável. Nós sempre preferimos, por causa da posição das mãos e dos movimentos que vamos nos habituando, a fazer as hachuras na diagonal. Vamos treinar agora para o outro lado. Agora vem um tipo de hachura, que são as hachuras cruzadas. Elas são muito comuns. Vocês costumam ver bastante hachuras cruzadas em histórias em quadrinhos, em ilustrações em preto e branco, ou em ilustrações mais antigas. Então, nada mais é do que a junção de algumas dessas hachuras. A primeira delas pode ser utilizando a vertical e a horizontal, em que nós fazemos uma hachura cruzada dessa maneira. A outra forma são as hachuras cruzadas na diagonal, em que você utiliza a diagonal para a direita e para a esquerda. E a outra possibilidade de fazer hachuras cruzadas é quando utilizamos mais do que duas formas. Você pode utilizar vertical, horizontal ou diagonal. E deixar um preenchimento bem tenso, fazendo hachura em todos os sentidos. Agora que vocês já conhecem as formas de hachura, nós vamos mostrar a segunda parte do exercício. É muito importante que vocês consigam dominar esses formatos e essas linhas em vários tons diferentes. Assim como nós fizemos em aulas anteriores, a escala tonal, utilizando o degradê, em que você começa mais claro para o escuro, do escuro para o mais claro, nós vamos fazer o mesmo exercício com as hachuras. Então, vamos praticar cada uma delas agora, fazendo do escuro para o claro. E, na sua casa, se você tiver tempo, experimente do claro para o escuro. No começo, você pode fazê-las bem próximas e, quando desejar clarear, pode ir afastando. Normalmente, na hachura, além de nós utilizarmos a intensidade do lápis, nós também utilizamos a repetição das camadas e construção delas para que a gente consiga fazer o degradê. Então, agora que nós fizemos a primeira vez para intensificar o resultado, nós vamos fazer mais uma camada. A próxima forma que treinaremos é na horizontal. Quando você tem um espaço prolongado como esse, não é necessário que você faça uma linha completa. As hachuras são bem livres. Conforme a forma do desenho que você vai aplicar ou do método que você vai utilizar, nós podemos fazê-la contínua ou várias pequenas linhas na horizontal. Vou mostrar para vocês. Agora, nós vamos treinar na diagonal. Vamos agora treinar na diagonal para o lado esquerdo. Vamos começar agora a utilizar as hachuras cruzadas. Primeiro, vamos fazer a escala com as hachuras na vertical e horizontal, depois nas diagonais e depois usando as três formas, horizontal, vertical e diagonal. Vamos fazer a escala com as hachuras cruzadas. Então, gente, essas são algumas possibilidades de uso de hachura. Lembrando que como é algo muito livre, basta que você fique à vontade, pode fazer a hachura mais curva, pode utilizar até outros movimentos dessa forma aqui, mais arredondados. Desde que ela respeite toda aquela noção de luz e sombra que treinamos anteriormente. Agora, nós vamos avançar para o exercício, que será a aplicação de tudo isso aqui nas formas geométricas, exatamente igual já realizamos nas outras aulas. Então, como falei para vocês, vamos utilizar um lápis 4B e agora vamos treinar as hachuras. A minha sugestão é, sempre que você vai utilizar a hachura numa área mais clara, utilize menos hachuras cruzadas. Então, use na vertical, na horizontal ou caso deseje misturá-las, vá com bastante sutileza até que a gente avance para a parte escura, onde é melhor utilizarmos as mais preenchidas, pois a mais camadas de lápis logo causa maior impressão de sombras. Tchau, 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 tchau. Agora vamos treinar a forma circular. Para fazermos aquela esfera aos mesmos moldes que fizemos em aulas anteriores. Como estamos tentando criar um efeito dimensional nessa esfera, é interessante que a hachura caminhe com o movimento do objeto que nós temos. Então, farei movimentos mais curvos. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.